E aí galera, Conrado falando! E hoje a gente vai revisitar um joguinho que a gente já fez série, já fez vídeo de análise, já fez um monte de coisa durante a época de beta, depois que foi lançado. Ah, já é um antigo aqui no canal, que é o Astronir. Por quê? Dia 31 de março foi lançada a atualização 1.18, que tá escrito aqui ó, que colocou um monte de coisa. Inclusive faz tanto tempo que eu não jogo, que o menu não era desse jeito aqui na minha época. Não tem meus jogos salvos, porque o jogo já tá desinstalado faz muito tempo, então eu não tenho acesso àqueles saves que a gente tinha antigamente. Eles provavelmente não funcionariam também. Acho que não, né? Porque já não tava mais em beta. Enfim, nós vamos começar um novo jogo de aventura. Eu vou jogar o tutorial. Se ele estiver desinteressante, eu corto essa parte. Tá? Mas é porque eu quero jogar como se fosse a primeira vez. Alguém jogando pela primeira vez. Eu não vou nem selecionar como que é o meu bonequinho. Normalmente a gente seleciona, mas ok. Talvez era em algum outro menu que eu não abri. Controles básicos. Segure o botão direito para ativar a câmera. Ajuste a rotação da câmera. Segure. Ajuste a rotação. Olhe para o sinal vermelho. Cartier para sair. Beleza. Andar. Ou um carrinho. Espaço para pular. Estou sufocando. Aproxime-se para conectar oxigênio. Aborde o cabo para interagir com ele. Aborde. Peraí que a câmera tá... Sinal. Hum, é pra marcar onde tá o carrinho. Pegar. Conectei. Beleza. Ó, tem vários no caminho. Ah, então a intenção é eu seguir aqui. Pra que que serve essa... Essa série onde eu vou revisitando algum jogo novo? É simplesmente... Algum jogo novo não, né? Algum jogo que eu joguei antes. Como é que eu faço pra pegar mesmo? É... Pra eu ver como tá um jogo que eu já joguei antes. Aí assim, muito provavelmente nessa... Mochila descartada. Segure e... Pegar os tanques. Abrir. Luz de trabalho. Se eu não me engano... Se a gente coloca ela assim, ela funciona. Aí, beleza. É... Eita! Tá bem longe, hein, companheiro? Qual que era o botão pra colocar a cava? Eu não lembro mais. Ah, tinha um botão. Não lembro qual é. Nesse vídeo, provavelmente, a gente não vai ver os sistemas novos, mas eu quero... Como eu falei, fazer como se fosse uma primeira vez jogando. Aqui vai ter oxigênio. Eu não sei o que que é esse trem aqui. Oxigenador. Ferramenta de terreno. Segure para equipar. Ele não tá equipando. Já começou bem. Eu tô apertando E. Aonde vai estar configurações aqui? Divisão gráficos, áudio, teclado, mouse. Pra frente, pra trás. Esquerda, direita. Usar ferramenta de terreno E. Aí, ele não tá... Esse não é um bom sinal. Já bugou. É. Já bugou. Hum... Ó, vamos começar um outro save aqui. Ó. Nossa, tem roupinhas que estão bloqueadas. Ah, é por conquista, não é comprando. Legal. Roupa retrô. Viu. Roupa de voo. Vamos ver se agora funciona normal. Eita, nóis. Ah tá, vai virar... Ah tá, vai virar... Vou abrir. Ó, agora tem missões. Eita. Controles. Andar. Pegar, pegar, correr, pular, ampliar. Rápido ou lento. Pegar, beleza. Roda de ações. A roda de ações dá acesso a muitos itens úteis. Isso aqui eu não sabia. Você segura a R pra abrir. E aí você seleciona aqui. Bússola. Use a bússola pra registrar marcos importantes. Astropídia. Ok. Missões. Ajudam na exploração e traz ferramentas descobertas para uso durante as jornadas. Lista de missões. Anexada à pista de pousos e mochila do Astronir para monitorar missões e objetivos. Resgate e prêmios por missões concluídas na pista de pouso. Aqui a nossa pista de pouso. Vamos ver. Examinar. Queda de planetas. Chegou em silva. Sobrevive o pouso em silva. A gente pode clicar aqui pra receber a recompensa, será? Elementos básicos. Desempacote oxigenador. Instale oxigenador no abrigo. Desconecte energia da impressora. Óbvio. Connect. Luzes à distância. Localize uma das estruturas extrañas emitindo o pilar de luz. Beleza. Tá. Isso aqui é o... Oxigenador. Eu achei que eu tinha que encaixar... em algum lugar aqui. Será que eu tenho que... Ah. Instalei. Aí, esse aqui é um gerador de energia. Vou examinar. Impressora? Oh, meu Deus. Não tá funcionando. Tem que segurar. Não é só clicar, jovem. A gente pode encaixar ela aqui. Que ela fica armazenada. Ou a gente pode encaixar ela aqui. Aí a gente liga o cabo de energia. Aqui. 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 Aqui a gente precisa de... Composto. Centrifúcio de solo. Qualquer planeta. Esse composto aqui... Bom, não lembro como é que faz. A gente não tem ainda aquela ferramenta. Tá. Ele falou que eu tenho que investigar... Algum lugar... Que tá com luz. Eu não sei onde é que tem luz, não. Vamos olhar o que tem aqui. Destroços. Segure aí pra abrir as tropédias. Centrifuga de solo. Extrai recursos naturais. Trituradores. Recicla itens. Plataforma de troca. Criando. Beleza. Ele tá ensinando a criar itens. Vamos ver se a gente lembra, né? Não dá pra eu interagir com isso aqui? Célula de energia. Vou guardar. Destroços. Destroços. Pelo jeito eu vou ter que depois usar alguma ferramenta pra recolher. Esses destroços. Deixa eu ver aonde que a gente vê a missão. Ó, a ferramenta tá aqui. Por que que apertar aí não tá funcionando? Será que eu tenho que ir? Bússola, catálogo, lista de missões. Conecte. Conecte. Beleza. Vamos. Entregar essa missão. Ah, eu não tô conseguindo pegar a ferramenta. E eu não tô entendendo... Por quê. Conecte um cordão ao oxigenador. Descubra uma câmera de portal. Localize uma das estruturas estranhas emitindo um pilar de luz. Beleza. Vamos colocar aqui. Pra gente poder usar. Ele tá falando de alguma coisa emitindo um pilar de luz. Eu não tô vendo nenhum pilar de luz. E eu não tô entendendo... Ó, eu tenho a ferramenta. Mas eu tô apertando o E. Ele não tá equipando ela. E eu não tô entendendo por que que isso não... Por que que isso está acontecendo. Ó, ela tá aqui. E eu já olhei aqui nos comandos. Eu até saí do tutorial por causa disso. Eu achei que o problema era aquela... Ferramenta de terreno. Vamos mudar. Eu tô olhando botões que ainda não tenham nada. Ah, e agora equipou. Será que o E do meu teclado não tá funcionando? Não, porque eu interagi com coisas usando o E. Ah, não entendi, então. Olha, agora mostra o que que eu vou pegar. Olha. Pelo jeito ele mostra o que eu vou pegar. Vamos... Cavar um pouquinho aqui. Porque tá esquisito ter essa coisa do lado da... Da zona de pouso. Beleza. Agora a gente precisa ver onde que tá vindo a tal da... Da luz que ele falou. Isso é uma pedra? Eu achei que podia ter alguma coisa embaixo. Vamos dar uma andada em volta. E se a gente encontra a luz. Aquilo ali é uma lua. Ou um planeta. Isso aqui... É um baita de um buraco. Oxigenador fornece um fluxo constante de oxigênio para os portões. Eu não tô vendo o lugar emitindo luz. A gente vai ter que sair. Cara, essa... Essa fenda tá em volta da base toda? Será? Deixa eu ver até onde que ele... Ele vai. Até aqui. Salve engano. Assim que ele desconecta eu tenho que colocar que é ele. Já vamos pegar alguma coisa aqui. Se eu não me engano esse aqui que é o composto. Ainda não foi o suficiente para... Completar. Ah, tem mais enterrado. Tem que achar mais composto. É bom que a gente já tá vendo o sistema de missões. Ele meio que... Nos direciona nesse começo, né? Tô destruindo a floresta aqui. Tem alguma coisa aqui dentro. Não tem. Esse aqui a gente deixa aí de lado. Ah, é. Segurando o shift. A gente só clica. Ele vem direto. Vamos tentar conectar aqui. Pelo menos a gente tem oxigênio. Ah, tinha mais composto embaixo. Ah, tinha mais composto embaixo. Pelo jeito eu peguei um orgânico também. Ai. Vamos guardar isso daqui. Essa aqui é para armazenar item. É bom para carregar em veículo. Mas nós não temos veículo ainda. A gente pode largar. E isso aqui na base também serve para... Armazenar coisa. Inclusive se essa célula é de energia. Eu posso largar ali na base. Eu não precisava estar carregando. Tem muita coisa aqui que eu não sei o que é. Tipo esse item aqui. Bom, vamos deixar isso aqui. Aí, deixa eu ver. Esse aqui estava precisando de composto, né? A gente tem um. Nós temos dois. Ah, essa aqui é a impressora. O que ela está tentando produzir? Luz de trabalho. Luz de trabalho. Ah, ela queria fazer a impressora média. Recipiente pequeno. Assento de veículo. Armazenagem média. Plataforma média. Impressora. Ah, essa aí, ué. Impressora. Vamos mandar fazer. Nem sei se estava no meio das missões, mas... Eu jurava que isso aqui era um gerador. Essa é uma impressora pequena. Essa aqui é uma impressora média. A gente tem itens grandes. A gente consome duas unidades de energia. Eu tenho que colocar ela em algum lugar? Eu acho que eu tenho que colocar uma plataforma. É só essa pequena aqui que pode fazer direto. Vamos ver como é que faz a... Plataforma. Resina. Por que é que eu preciso tirar isso daqui? Resina. Beleza. Aí eu acho que vai... Caber a impressora. Não sei o que é que é esse tubo aqui. E... Solta o cabo. A gente coloca aqui. Aí a gente pode colocar a impressora aqui. Ela vai liberar. Beleza. Aí a gente encaixa o cabo de energia. Vamos ver o que é que ela tem. Impressora grande. Câmara de pesquisa. Plataforma de pedidos. Legal. Plataforma grande. Impressora grande. É só isso. É só isso. Por enquanto. Eu não lembro onde que eu via. Onde que eu fazia pesquisa. Acho que é aqui mesmo. Eu preciso de bytes para liberar coisas. Mas... Ah... Tá. Vamos armazenar. Eu não vou precisar desse orgânico. E nem dessa célula de energia. Item de armazenamento de energia. Item consumível que aumenta a sua capacidade de energia. Não sei se tem necessidade de eu andar com isso. Tá. Vamos seguir. Né. Eu não encontrei a tal da luz que o jogo falou. Mas... A gente encontrou alguma coisa. Vamos consertar esse aqui. Deixa ele em pé mais bonitinho. Oh, meu Deus. Eu não estou bom de acertar esse trem. Aí. E tem mais coisa. Destroços. Como que eu faço para recuperar isso daqui? Será que eu uso essa... Ferramenta? Eu tenho que carregar até a base. Acho que eu tenho que carregar até a base. Sei lá. Até agora eu não achei a tal da luz. Alguém viu a luz? Alguém tem como me dizer o que acha que é? O que o jogo estava se referindo com luz? Agora tem até a bússola, né? Vamos ver como é que é a bússola. Ah, será que é esse ponto roxo aqui? A gente pode tentar descobrir se é ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quantos desses que eu ainda tenho? Dois. Para fazer um desse eu preciso de composto. A gente pode pegar de volta. Acho que eu peguei de volta. Sim. Beleza. E a gente muda um pouco a direção. Pelo jeito é para lá que eu tenho que ir. A gente só tem que tomar cuidado com aquela fenda lá. Porque eu não sei para onde que ela está. Eu acho que essa ferramenta aqui a gente consegue fazer uma ponte. Não. CTRL. Andar. É. Daria para a gente fazer uma ponte, mas aqui não está dando. Vamos ver aqui. Nessa direção que a gente tem que ir. Então. Eu achei que eu tinha pulado. Eu não pulei. Mesmo assim eu consegui chegar do outro lado. Graças a Deus. Opa tem composto aqui. Beleza. A gente pode usar. Para pegar outras coisas. Para fazer mais cordões. Por exemplo. Que agora se eu não me engano está chamando de cabo. Não chama mais cordão. É bom vir bastante composto. Só que eu preciso achar outras coisas também. Resina e tal. Se a gente precisar de mais cabo já tem como fazer. Deixa eu ver. É para cá. O que é isso? Ah. Uma amostra de pesquisa pequena? Eu não lembrava de ter coisa pequena para pesquisa. Move esse trem. Ei. Bom. Eu estou subindo um morro. Eu imagino que de cima dele eu vou conseguir enxergar. Tal dá. Dá a luz. Legal. Vai estar do outro lado dessa montanha. Opa. Não era para fazer isso. Acabaram os cordões. Vamos ter que fazer mais. Vamos ter que fazer mais. Oi. Isso aqui é grandão. Eita. O que é aquilo? Parece uma estrutura alienígena. Será que agora tem aliens no Astronir? Ali o feixe de luz que ele estava falando. Não deve estar renderizando no meu computador porque ele é uma maravilha. Nossa, se eu tivesse cortado por dentro da montanha era praticamente uma linha reta. Mas eu vou me desculpar, vou falar que não tinha como eu saber. Descubra uma câmera de portal. Ai, travou. Que estranho. Eu estava pensando nisso mesmo, realmente é estranho. Olha, dá para conectar energia nisso aqui. Isso aqui é um portal, então. Ai, que troço doido. Eu vou ter que dar um jeito de conectar energia nisso aqui. Vamos pegar mais recursos. Opa, acho que isso aqui é resina. Cadê? Não tem mais? Não, pelo jeito não é resina não. É orgânico. Sei lá o que é isso. Nossa senhora, hein? Está ficando difícil de achar esses elementos básicos. Amônia? Eu achei que era outra coisa. Eu vou precisar fazer o negócio de pesquisa. Tem alguma coisa ali. O que é aquilo ali? Parece uma cápsula de pouso. E é? Estroços. Uma mochila. Uma lança de pesquisa. Filtro de oxigênio. Hum. Eu estou no topo da montanha quase, né? Acho melhor eu voltar por ali mesmo. Não correr o risco de eu morrer sufocado. Vamos voltar por onde a gente conhece. Pelo menos em parte. Ah, sobe. Estou vendo composto ali. Estou no topo da montanha. 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 Ah, ele tem composto... aquilo ali pelo jeito orgânico, deixa eu abrir a bússola, minha casa está nessa direção aqui mesmo. Bom, eu estou com pouco espaço no... na verdade eu nem tenho mais espaço né, tem espaço para mais um objeto só. Não fica preso, evita de ficar preso, aquilo ali é composto, a gente sabe que tem bastante depósito de composto aqui, ai a queda machuca, beleza, agora a gente pode voltar para casa, vamos entregar as missões e ver o que mais que aparece lá, e eu acho que eu vou encerrar para falar a verdade, eu estou com vontade de jogar mais. O que tinha mais do que isso é um sistema de recuperação daqueles destroços ali, que eu não sei como funciona, e eles mudaram um pouco o sistema de energia também, eles criaram vários itens a mais, várias turbinas eólicas a mais, porque antes só tinha uma pequenininha para gerar energia através do vento, sempre teve vento nesse jogo, e agora tem duas maiores, para não ficar tão dependente do orgânico e tal. Ainda bem que eu já pulei o buraco que tem ali, deixa eu ver, eu preciso no mínimo da estação de pesquisa, eu preciso de resina, eu não sei onde é que eu vou conseguir resina. Vamos entregar o composto né, vai ficar faltando a resina. Tem como fazer uma estação de pesquisa pequena, plataforma média, armazenagem média, de assento de veículo, recipiente, luz de trabalho, impressora, não, a estação de pesquisa, vou precisar fazer, depois, vamos armazenar esses trem de pesquisa aqui, que a gente não sabe quando que vai poder usar, abrigo, vamos só entregar a missão aqui, ver o que a gente recebe, de repente a gente recebe resina. Recipiente pequeno, 500 bytes. Luzes à distância, 500 bytes. Que estranho. Ative uma câmara de portal, encontre uma forma de ligar a estrutura, tá, a gente precisa ligar energia nela. Colete composto, colete resina. Vamos ativar isso daqui, eu tenho que achar resina. Aterrando, enche um recipiente pequeno com terra. Recipientes podem armazenar terra para preencher e nivelar terrenos, beleza. É por isso que eu não estava conseguindo, eu esqueci dessa, que tem que usar o recipiente. Deixa eu ver, o que que é isso aqui? Mais uma amostra de pesquisa. Tá, o recipiente a gente tem que mandar fazer aqui. Ele precisa de resina. A gente coloca o recipiente, agora eu não lembro se é numa lateral aqui, que aí quando a gente for destruindo a terra, ele vai enchendo de terra. E a gente pode usar depois para preencher. O que que é isso? Recipiente pequeno. Ok, eu estou rastreando todas elas. Eu tenho como... Na minha bússola ver onde tem resina? Não. Eu vou ter que caçar resina. Bom, o vídeo já está até longo. Eu acho que eu vou ficando por aqui, hein? A gente vai ter que decidir se... Se continua sério. Olha, eu estava vendo o jogo como alguém que está jogando pela primeira vez, porque faz tanto tempo que eu não jogo. Eu estou intrigado com as missões, com aquele portal. Estou com muita vontade de continuar jogando. Aí vai ser a critério de quem está aí, se vai querer assistir. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima, galera. Falouzios! Tchau, tchau.